A importância hoje aqui, reportagem aqui da Andresa Matais, trazendo mais detalhes sobre a demissão de Jean Paul Prats da Petrobras. A gente falou há um tempo, ele vai ser demitido, ele vai ser demitido, Mercadante chegou a anunciar que foi cotado, foi sondado. E aí o que acontece? O novo presidente da Petrobras anunciado não é Mercadante. Lula parece que ficou irritado com essa história de que vazou, de que ele seria demitido e tudo mais. E ele ontem acabou anunciando outro nome para o cargo e não foi a do Mercadante. A substituta de Prats será Magda Chambriard, que é engenheira e ex-funcionária de carreira da estatal e comandou a Agência Nacional de Petróleo no governo Dilma. O nome dela ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da estatal, mas foi esse o nome anunciado. Mas a demissão de Jean Paul Prats chamou a atenção. Andresa Matais traz aqui para a gente um pouco dos bastidores dessa demissão. Segundo a coluna dela, o que ele disse, o que Lula disse a Jean Paul Prats foi o seguinte, abre aspas, Te chamei aqui porque vou precisar do seu cargo e já convidei a Magda, que é justamente a Magda Chambriard, para o seu lugar. Foi assim, sem meias palavras, que o presidente Lula comunicou a saída de Jean Paul Prats da Petrobras. Quando ele entrou no gabinete presidencial, já estavam lá os ministros Rui Costa e Alexandre Silveira devidamente acomandados. Para Prats havia uma cadeira estrategicamente colocada ao lado dos seus dois algozes, segundo a coluna aqui da Andresa. Lula justificou que os dois tinham visões diferentes, que não havia gostado da posição de Prats no episódio dos dividendos, quando se absteve, contrariando a indicação do Planalto de votar contra o pagamento no primeiro momento. Agradeceu e assim encerrou o assunto. Prats tentou argumentar, contestou, mostrou-se surpreso com a decisão, mas como ele mesmo escreveu em carta aos subordinados, não havia mais o que fazer. A demissão dele estava colocada, imposta e anunciada. Como mostrou a coluna da Andresa, Prats narrou parte da cena aos colegas de trabalho, deixando claro seu incômodo com a presença dos dois ministros na sala, que, segundo ele, regozijados com a sua demissão, estavam felizes da vida com a sua demissão. Quem estava presente narrou para a coluna a cena como uma cena de humilhação. Muito impressionante, né, Thales? Começo com você agora, a forma como a Andresa traz aí dos bastidores da demissão de Prats. Segundo informações obtidas pela Andresa, não só foi demitido, como foi humilhado na sala ao ser chamado. Como é que você analisa aí a saída de Prats? Ela tinha sido anunciada, a Lula segurou um pouco e agora ele faz isso desta maneira e surpreende ao chamar Magda para o lugar de Prats. O Prats, a princípio, acha que foi vítima de fofoca desses dois ministros, os dois ali no ouvido do presidente. Ele só tem uma dúvida, é quanto ao Rui Costa, se é moto próprio do Rui Costa ou se o Rui Costa, na verdade, estava esse tempo todo refletindo a posição do Lula. Então ele tem essa dúvida com relação ao Rui Costa, mas ao Alexandre Silveira, nenhuma dúvida. O Alexandre Silveira deu uma entrevista à Folha falando publicamente que não abria a mão da sua autoridade, foi em abril, eu acho, que não abria a mão da sua autoridade, e desafiou ele. Eu me lembro que quando o Ibama foi decidido que o Ibama iria resolver o problema lá da plataforma na margem equatorial, o Prats tentou tirar a plataforma e o Alexandre Silveira disse, não, tem que colocar. Aí o Prats disse, não, mas isso é um bilhão por dia, não dá para ficar. Não sei se foi um bilhão ou um milhão, mas não dá para ficar a plataforma aí, com razão. O Prats, na verdade, ele era bem visto pelo mercado, bem visto pelos empregados, inclusive ligados ao PT. Quer dizer, a retirada do Prats, a mim, me parece um erro. Por quê? Bem, primeiro que a Petrobras é decisiva para todo o governo, acaba que ele fica ali no fogo cruzado. Mas ele estava se saindo razoavelmente bem. Ele fez, ele anunciou investimentos de 11 bilhões em energias renováveis e no biorefinto, por exemplo. Ou seja, pensando a Petrobras no futuro, com energias alternativas. Ele foi um sujeito que formulou o marco regulatório da indústria eólica no Brasil. Era um senador voltado para essa área, com uma proximidade do PT, era petista, uma proximidade do PT e do mercado. Nenhum mercador antes quis o lugar dele. Então, tem aí, eu não sei se é fofoca, como ele chegou a dizer, ou se realmente é uma questão ideológica do Lula, meio que uma dívida com o período Dilma, em que ele está tentando retomar a visão que a Dilma tinha do processo. O supermercadante era o cara muito ligado a esse setor já na época da Dilma. E era uma retomada da visão da Dilma pelo Lula. Não sei se é isso, só isso, ou se realmente teve ali fofocas, etc., não saber lidar pessoalmente um com o outro.